Rapaziada, muito boa a madrugada pra quem está acordado agora. Agora são 12h47 da manhã, rapaziada. E, véi, já já vai ser tre... Que isso? Eu não tinha visto. Já já vai ser três horas da manhã. Olha onde esses caras estão. Esses caras estão com frio, véi. Lógico, mano, muito frio. Eu também estou com frio, só que... Mas, rapaziada, antes de começar esse videozão pra vocês, eu quero dar um recado, mano, da 1xBet. Se você não conhece a 1xBet, eu quero falar pra vocês que é um site de aposta online que você pode apostar em futebol e vários outros esportes. E ainda ganhar uma renda extra. Isso mesmo, rapaziada, mano, você pode ganhar dinheiro. Na 1xBet, você pode apostar em futebol, basquete, corrida de cavalo, tênis, voleibol, esportes virtuais, automobilismo e vários outros esportes, como boxe e hipismo. Então, rapaziada, não perde tempo. Já tá aqui no comentário fixado. Já faz o cadastro, rapaziada. É bem rápido. E é o seguinte. Você usando o meu código, que é esse que tá aparecendo na tela, Hornet, gente, você vai ganhar 100% do valor que você depositar de volta. Então, rapaziada, tá esperando o quê? Vai lá, faz o cadastro, coloca a Hornet e, gente, bora pra 1xBet. E, mano, partiu pro vídeo. E eu acho que nesse vídeo de hoje, eu vou pular na piscina às 3 horas da manhã. Não, olha, 2h47, eu não mudei horário. Ó, pega o seu celular aí rapidinho. Quebrou, né? Quebrou, foi cagado. Olha a cara. Bota replay da cara dele que ele fez. Cês viram, né, gente? Ó, não mudei horário. 2h48. Você mudou o horário, então? Não, 2h48, Bruno. Deixa eu ver o seu. 2h48 também. Agora, mas deve ter... É, mesmo a hora pra todo mundo. É, mesmo a hora pra todo mundo. É, no Japão, né? É mesmo. Ó, 2h48. Rapaziada, não mudei horário pra gravar esse vídeo. Vixe, mano. Eu não faço essas coisas, não, tá? É esse horário mesmo, gente. É esse horário mesmo. E eu tô falando pra vocês que é porque é mesmo. Seguinte, tá frio pra pé, rapaziada. Olha, eu nem puxando a argilha que ele vai sair fumacendo em minha boca. Ó, eu vou consultar quantos graus está agora. Consulta, consulta, que o meu vídeo vai ficar legal. Vai ficar bem interativo. Quantos graus você acha que tá agora? Sei lá, uns 13. Sei lá, um... Tá frio. Tá frio pra pé. É que aqui é perto do mato. Siri, quantos graus está agora? Graus. Está fazendo 17 graus. 17! Nossa, 17 graus, mano. Tempo bom, ela falou. Mano, só vai pular pra pular na piscina, né? Mano, a gente montou narguinha aqui fora, porque eu tô decidindo... Eu tô decidindo ainda se eu vou pular na piscina às 3 horas da manhã ou não. No último vídeo que eu vim aqui, eu falei que talvez eu iria pular, tá ligado? Ih, chegou a hora, tá ligado? Só que tá frio, mano. Tipo assim, tá frio pra pega. Eu pensei que tava quentinha, mas não tá quente. Ela tá saindo fumaça que tá muito frio. Eu acho que assim, quanto mais tarde vai ficando, mais frio vai ficando. E ó, se você pular lá, porque tá 17 graus. 17 graus até vai. Agora 16. 16. Nossa, se baixar pra descer. Ô, Bruno, mas tem chuveiro quente aí? Tem. Tem tudo certinho na casa. Mano, será? Será que eu vou? Não, eu iria. Será? Nossa, eu iria pular. Olha, vem aqui, que horas são? De novo, agora só pra ver se você passa mais um minuto. Vou portar paciente, né? Porque eu falo ela pra isso. Siri, que horas são? São 12h50. 12h50. Ela trabalha mesmo esse horário, cara. Cara, que danada. Rapaziada, ó, eu tenho 10 minutos pra decidir se eu pulo ou não, então eu vou acender esse roxinho, vou ficar pensando aqui na vida. Se der vontade, sim, tá ligado? É uma coragem. Aí eu vou, senão eu não vou. Rapaziada, mano, eu vou esperar um pouquinho, que, mano, tá muito frio e eu vou ficar conversando com os moleque e tudo mais. E, mano, o nariz, ó, e se por acaso der vontade, realmente, tá ligado. É, vontade não vai dar, mano. É, vontade não vai dar, mas se for pelo vídeo, se o vídeo tiver muito like, quem sabe, hein, gente? Deixa o like aqui. Oxi, como que ele vai deixar o like depois de já ter postado? É, porque aí eu posso excluir. Agora? Se não deixa o like, eu excluo, hein? Olha lá, vai escumir, deixa eu no like. Ah, tá ligado, eu tô vendo o que eles estão fazendo. Tão dando like aí bem agora, aperto. Ah, tá descalço, né? Meu mesmo, tá descalço. Ele tá vendo o celular deitado. E eu sei que você tá segurando o celular com o dedinho embaixo dele. Assim, ó. E o dedinho tá até doendo já. Tá doendo, certeza. E você tá encostado na parede, certeza. E, e às vezes você pode estar, mano, na hora do almoço. E eu tenho certeza que todos os seus dedos do pé, ou tá um encostando no outro, você nem tá sentindo. Tenho certeza também. E eu tenho certeza, sabe de quê? Que tudo mais é tonto. Ai! E eu tenho certeza de deixar você nesse rochezinho. Nossa, tá bem gostosinho, né? Tô. Ah! Bom, rapaziada. 2h59. É a hora. Se eu vai ou não vai? Não vou, mano. Vou desistir. Tá vendo? Eu vou desistir, mano. Ah, não. Eu vou... Tá louco. Ah, viado. Não vou. Vai, vai. Não vou. Já deu que pulei 3h da manhã. Vai apagar o vídeo, cara aí. Você não apagou? Pulou 3h da manhã? Pulei, mano. Jura que eu pulei. Pulei. 3h da manhã, mano. Você alterou horário? Não, eu não terei. Mano, você é o dos caras que alterou horário, Bruno? Tá saindo até fumaça daquela piscina. Nossa, mano. Tá, volta pras 9h30 aí, vai. Ah, velho. 3h da manhã. Então vai, mano. Mentira. Não. Mentira, vai, vai. Não, não vai, não vai, não vai. Não, não vou, mano. Vixe, deixe de ver o quente. Vai, eu vou entrar. Mentira, vai. Bora, vai. Vai sem pensar. Eu não vou até pensar. Vai sem pensar. Vai, Léo, vai. Vai, eu quero que eu vou cachar na porta. Mentira. Mentira. Ah, vai, Coronado. Grava a história. Ah, eu não vou ver. Ah, eu não vou ver. Sem pensar. Ah, eu não vou ver. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Ah, vai. Vai sem pensar. Sem pensar. Sem pensar. Ah, agora logo. Agora. É agora. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Nossa, e a câmera não estava gravando. Ai, não. Eu vou gravar. Eu vou gravar. Esse cara nadando, nadando. Olha, o primeiro é nadar na piscina limpa. Piscina limpa. Que é isso? Que é um jiboy? Oi? Oh. Mano, oh, dá pra ver. Tá saindo fumaça. Dá pra ver na câmera aqui, ó. Como tá frio, família. Mas tá quentinha? Olha o saindo fumaça. Como que tá? Mano, por céu. Tá quentinha. Eu não ando. Eu tô... Eu tô... Eu tô 300 reais no Pix pra ter pular aqui agora. Faz o Pix primeiro. Eu faço. Mas tem que pular. Eu não tenho coragem. Eu também não. Eu não tenho coragem. Tem que gastar 300. Tem que gastar 300 de remédio depois. É verdade. Gastar 300, não vira. Léo, você foi corajoso, mano. Tá limpinha a piscina, né? Tá limpinha agora. Primeira vez que eu entrei, que tá caro, viu? Tava só o lodo. Caralho, você pulou, mano. Nossa, agora que bate frio. Agora que bate frio. Mano, tá muito frio. Agora bateu. Rapaziada, tá muito frio. Olha o beijo dele. Olha o beijo do bicho. Tá frio mesmo. Tá frio, coloca o bicho ali. Tá gelado. Eu sou pro, cara. Tira o carvão ali pra não queimar o roxo. Não tem nenhuma tiradora aí, não? Pra não queimar o roxo. Vou tirar, vou tirar. Vai lá, vai lá no chuveiro. Você trouxe coisa, toalha, essas coisas? Trouxe bolsa. Nossa, querido, não tem esse pó, hein? Olha, que caralho. Nossa, vai ter que molhar a casa. Vai cair, cuidado, ó. Vai no banheiro lá atrás. Direito, direito, direito. Aqui, vai. Aqui, aqui. Isso aqui, aqui. Da esquerda. Isso, vai, é só um. Isso não tem luz. Isso não tem luz, cara. Não tem luz. Que isso? Tá, água quente, né? Não tem água, Bruno. Não tem água. Ai, tem. Ai, tem. Tá gelada, Bruno. Tá gelada? Ah, acho que o cara não tem que consertar água quente, mano. Mentira, mano. Sério? Não, não vai lá, não, não, não. Não, não aparece isso, não. É seríssimo. Não, cadê o senhor, velho? Não tem. Mentira. O outro é só no cordo líder. Não tem um cordo líder, mas o cordo líder é fechado, é trancado. O seu quarto não tem banheiro? Não tem, é o único. Cara, tem dois banheiros na casa, no chuveiro. O carro não tem a banheira. Tirou. Onde tá molhando tudo no meu quarto, cara? Aqui não tem banheiro nesse quarto? Não. Nem um quarto tem banheiro, Július. Oxi. Você falou que tinha chuveiro quente? Ah, achei que tava quente, mano. É, não tem nem chuveiro, pode ir lá quente. Só que eu esqueci que nem Jake mandou o cara do quente vir. Ah, mentira. Só o do gelado veio até agora. Ah, Bruno! Não tem luz, Július. Não tem nada. Não tem também. Não tem gelado mesmo? Tá gelado mesmo? Não tem nada. Pica. E agora? Sério mesmo? Deixa eu ver. Ah, mano. Oi, nós. Oi, chegou. Nossa, o corpo todo mesmo. Ah, mano. Não, você pode sair tomar banho? Não, não. Pergunta. Viola, não acho melhor não? Ah, eu acho melhor muito que não. Ah, mano. Eu tô colocando água quente, Július. Nossa, eu tô muito grito agora, hein? Não, pior que eu... Pior que eu esqueci. Pior que eu não sabia. Que eu ia falar pra mim no começo, que a água tá gelada. Nossa. Nossa. Que você falou? Ah, tá muito escuro aqui, mano. Você vai cagar? Não, porque a luz tem luz. Eu fiquei fazendo esse grau. Mas você vai ter mais logo? Não, não. Você vai ter mais logo? E vai ter mais logo? Ah. Vamos lá, fumar uma rocha? Vamos. Pronto. Rapaziada, o bagulho é o seguinte, mano. Tá frio pra caramba. Deixa eu ver que era assim, ó. Mano, são 3 e 7. Você tá maluco, velho. Muito, muito frio. Mano, eu quero essa... Só duas aí. É que é que é oberto do cara. O cara tá de molho até com o velho. Você não trouxe roupa mesmo, Sussana? Não, eu acho que na porta deve ter até alguma roupa. Olha lá no banco de trás, coronado. Vê se tem alguma coisa. Porque, mano, tá frio, velho. E aí, Bruno, você falou que tinha... Olha, ficou quentinha agora, hein? Ô, essa coberta é quentinha. Tá quentinha. Você falou que tinha... Não, eu achei, mas é que, mano, eu esqueci que o cara desinstalou por causa... Que deu infiltração. Ele sabe que tinha. Deu infiltração no do boto ali, e aí o cara teve que vir, mano. Ficou quentinha, Bruno. Ah, desculpa. Chuveira é a gás, nem tem gás aqui. Não tem. Esse dia não tinha água. Cara, pula, pula, tem chuveiro. É, pula, tem chuveiro. O chuveiro tem isso, não tem água quentinha. Ô, eu juro. Sabe o que eu tô pensando em fazer? Hã? Ficar nu e nem na Porsche. No ar quente. Nu. Nossa, é um gênio. Juro, mano. Rapaziada, mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Provavelmente no porta-malas da Porsche deve ter alguma roupa lá. Eu vou tentar achar. Mas, mano, eu vou me esquentar aqui porque agora... O que eu achei já no meu vídeo, cara? Não é pra lá. São três horas da manhã. Vai dormir, mano. Não, não, só nove. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, mano, deixa muito seu like, que é de verdade. Que frio que tá, mano. E na hora que eu pulei lá, eu falei que é arrependimento. O que eu tô fazendo? Você se arrependeu? Mano, eu fiquei com arrependimento por fazer esse treinamento para o público brasileiro. Juro, hein? Misericordia. Mas, mano, se você gostou, é isso que importa. Deixa o likezão e deixa o seu comentário. E é isso, mano. Valeu, falou. Fui, gente.